Fala galera, e aí beleza? É isso aí, Cris Oliver aqui e vamos jogar então Geometric Dash. Vamos lá então? Aê! Boa garoto! Bom, esse jogo aqui são as formas geométricas aí, no qual a gente vai ter que estar pulando esses triângulos e a gente só consegue pular em cima dos quadrados. Então, ele vai andando sozinho e a gente vai ter que ir pulando, né? E vamos ver se eu consigo passar aqui uma boa parte aqui do jogo, né? Porque eu não sou muito bom nele, né? Não sei jogar muito ele. Mas aqui, né? Eu quero mostrar mais o jogo do que a minha habilidade, né? A minha jogabilidade nele. E o jogo é esse daqui, né? Então a gente não pode bater nem pela frente nem pular em cima dos triângulos. E os quadrados também, a gente não pode esbarrar na frente. E cair naquela parte onde eu caí, né? Que tem um monte de espinho lá, um monte de triângulo lá, junto lá. Bom, deixa eu me concentrar aqui pra ver se eu consigo passar um pouco essa fase, né? Pelo menos na metade da fase, porque com certeza eu não vou conseguir aqui, né? Completá-la. Mas vamos lá então. Aê, boa. Olha, quase caí agora. Aê, passei. Vamos lá. Olha só que legal, meu. Agora eu tô na navinha. Eu tenho que nivelar aqui ela, né? Não posso bater nem em cima e nem embaixo. E vamos embora então, navinha. Hehe. Caramba, meu. Vamos ver. Ah, aqui eu tô chegando no final. Boa. Voltei aqui, mas com certeza eu não vou mais longe do que isso. Olha só. E quando você perde aí, né? Você volta desde o início aí, né? Isso que deixa o jogo mais difícil. E propaganda. Bom, voltando aqui, né? Depois das propagandas, né? Você pode também tá comprando o jogo aí pra você não vê-las, né? E também pra liberar aí, né? Outras fases, outras opções aí do jogo. Tá certo? Bom, o que torna esse jogo difícil também, né? É a questão de você morrer e voltar desde o início. E também a questão aí, né? De que você não controla a velocidade, né? Você apenas... Ele apenas vai numa velocidade única, né? Sozinho. E você só vai pulando, né? Isso que torna o jogo mais difícil aí, né? Por isso que eu sou muito ruim nesse jogo aqui. Olha só. Vou voltar aqui, né? Aê! De novo na navinha aqui. E vamos passar isso aqui então. Olha só que legal. A música, né? Música sensacional, mano. Muito legal mesmo. E é isso aí. Vamos lá então. Voando, voando. Ai não, meu. Voei muito alto. Bom, então é isso aí. Esse é o jogo aqui, né? Geometric Dash. Beleza, galera? Bom, se vocês gostou desse vídeo aqui, né? É só você aí tá deixando um gostei. Se você gostou mais ainda, é só compartilhar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra ver esses e muitos outros vídeos por aqui. Tá certo, galera? Bom, então é isso aí. Não mais, mais nada. Vou ficando por aqui. E eu já fui! E aí E aí E aí E aí E aí